Lançamento de fatos da hulugbaumakbitlak em município Ainaru, na quarta semana, o vice-ministro da Administração Estatal, Lino Torresão, com a equipa. Lançamento de fatos da hulugbaumakbitlak em município Ainaru, posto administrativo Ainaru Vila, município Ainaru. Além da hulugbaumakbitlak, vice-ministro da Administração Estatal, a inauguração do projeto de construção do sistema BEMOS, e a suco maulu, a reconstrução do PNDES, com a orçamento do Reino Granur Xentolo. Autoridade local no Beneficiário Sir hat o agradecimento do 8º Governo ao Parceiro Desenvolvimento de Austrália, tamba apoio ao Nasiram. O 8º Governo ajuda a mim que vit like, a lei e a maulu foi, a lei. O 8º Governo adou-me a mim que vit like. Foi agradecer a todos que a gente vit like, falo. O Beneficiário não é uma pessoa que vit like, a lei e a suco maulu, a lei e o território timor lá na toma, que vit like, a lei e a suco maulu, a lei e a aldeia maulu, a lei e a beneficiário não é uma pessoa que vit like, falo, 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 falo. Vice-ministro de Administração Estatal, Lino Torresan, afirma, objetivo principal para o 8º Governo, onde isso pode ser o Bel-Hetang Moris Díaz. O sistema de Administração Estatal, Lino Torresan, afirma, falo, 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 falo. I o porto da lei, vice-ministro de equipe, que nós vamos inaugurar a RING Bandeira RDT ali, e que nós vamos autor do local, no comunidade de Sira. Totalmente, que vit like a município de Inarú, que nós vamos ver com a posto administrativo de Inarú, Vila, uma unidade Ruan Lushin Ida, Hatudu, unidade Nen, Hatubuleiko, unidade Siak, no Maubice, unidade Ruan Lushin Nen. Município Pai Naro e a posto administrativo HAT, o suco Ruan Lushin Ida. Enquanto suco Maulo e a aldeia Lima, composto se aldeia Maulau, Maulupu, Dagamesa, Hatulelo, no Hatulau, o total população região Ruaresin. Abram Amaral, Zaymo de Santos, Xiamen. Abram Amaral